Graças a Deus, o Banco da Terra está totalmente regularizado as fundiárias, cada um com as suas minutas em mãos, cada um já hoje já disponibilizando, já aí fazendo os seus Pronaf, hoje mesmo você encontrou aqui mais de quatro produtores em busca do seu Pronaf, a gente já está solicitando as DAPA deles pela CEAF, que é a Secretaria do Estado, que é a que coordena o crédito fundiário, o Banco da Terra. Então hoje, glória a Deus, só tem uma associação que não se disponibilizou a individualizar, mas a fundiária dela está regularizada, ela está georreferenciada, tem o Sincar, está tudo correto. Quantas propriedades sendo beneficiadas lá no Banco da Terra? Hoje nós temos 123 CPF que foram todos beneficiados. Como que está a questão das outras localidades, outros assentamentos em Joara? O assentamento São José da Escondida, que foi um assentamento que estava um dos piores de todos, quando a gente entrou aqui no sindicato, a gente lutou e corremos atrás, saiu a perícia, graças a Deus já está disponibilizado o gel, já está fazendo o gel, né? E aí, após o gel ser registrado, aí já vamos solicitar as minutas de cada um deles. Há um prazo que pode ficar totalmente regularizado com relação, regularização fundiária, assentamento de Joara? Não há prazo porque as coisas são morosas, né? Nós temos aí o São José da Escondida que demorou sair esse processo, e temos também o PA Vale do Arino, que ele vem com um processo moroso, já vai fazer quase 20 anos, e esses processos estão parados. Sem esses processos, não tem condições da gente fazer uma titulação deles. Então, hoje tem uma perícia que já está praticamente liberada, mas por causa do convite, não tem condições de fazer essa perícia. E isso dificulta da gente trabalhar a regularização fundiária. Nós temos também aqui a água boa também, que a gente lutou bem, bastante também, o processo está bem adiantado, né? Mas, porém, também ainda não foi liberado as perícias deles também, eles não têm condições de estar pegando as titulações deles. Maria, de acordo com a lei, até quantos módulos pode ter essa regularização? Olha, nós antigamente, antigamente não, logo atrás aí, nós só podíamos ter 100 módulos fiscais para ser um agricultor familiar da reforma agrária, para se enquadrar dentro dos requisitos da reforma agrária. Hoje, a gente já tem o êxito aí, aquelas pessoas que são grupo familiar dentro do assentamento, hoje ele já pode ter 4 módulos fiscais homologados no CPF só. E agora, a MP, ela regulamentou isso aí, que foi a 910, ela caducou agora em maio, e aí eles fizeram um projeto de lei, que está tramitando ainda, esse projeto de lei 2633 barra 2020, que saiu agora. Nesse projeto de lei agora, 4 módulos fiscais, vai ser regulamentado sem a vistoria do servidor do INCRA. Isso equivale a quantos hectares? Vale a 400 hectares. E aí eles vão fazer o CAR, fazer o Cade Único, fazer a declaração, a autodeclaração, e vai ser homologado. Seis módulos fiscais, eles vão fazer todo esse processo, mas vai precisar do servidor vir fazer a vistoria. E também, quem está na Terra da União hoje, pode ser homologado também, regulamentado a fundiária, com até 15 módulos fiscais, quem está dentro da Terra da União. Mas isso não serve para quem está dentro da terra do assentamento.